Da V-Mix, é bem melhor, é bem melhor Sequência DJ da V-Mix, a sequência mais toque de Teresina Piauí Avalando com a concorrência, tá curtindo a galera, DJ da V-Mix DJ da V-Mix, o sensacional de Teresina Piauí DJ da V-Mix, esse sim, toca a pedra Avalando com a concorrência, tá curtindo a galera, DJ da V-Mix Avalando com a concorrência, tá curtindo a galera, DJ da V-Mix DJ da V-Mix, o sensacional de Teresina Piauí Avalando com a concorrência, tá curtindo a galera, DJ da V-Mix E ponto final DJ da V-Mix DJ da V-Mix